E fala galera, eu fui jogar um cara aqui, descasado, ele falou que eu dei um tipo de doze nele, eu dei um tipo de MP40 E nós, mano, isso foi maior do que MP40, que doze é maior do que MP40 Eu sei que ele é melhor de ruxo, mas é mais poder do que MP40 Eu fico com o cara de MP40, eu dei doze, mano, dei doze, dei doze, dei doze, dei um tiro, foi um tiro doze no meio do conto dele Um tiro foi o suficiente pra eu capotar na pele Eu dei um tiro no cu do cara, aê, coitado Vocês viram? Eu dei um tiro no cu do cara Agora eu tava lá, tava lá se achando, eu dei um tiro no cu dele Eu dei um tiro no seu cu Hoje a minha doze tá poderosa, sim Mas eu devolvi o doze pra aqui Tô no meio de uma boicinha aqui dele É, eu acho que é o maior passivo que dele É, mas hoje a doze tá poderosa, que é o quê? Quando a doze tá poderosa, não é com ela Faz outro baita, porra, pra dar o tiro no cu Pô, aqui eu matei dois, agora eu vou embora Tem que fugir do Zé Carlinhos, não Eu não consigo matar o Zé Carlinhos, não Sem a milha roxinha Já corre daqui Mano, olha que eu tô só com uma arma de ruxo Duas armas de ruxo, legal Vou ter que ficar um pouquinho pra longe Vou ter que ficar aqui um pouquinho Vocês viram o Donjo Verde, amor, que lançou? Problema que isso Eu vou falar com a vonzão Tem a deja bruna Tem a birra escura Tem a unha escura Tem dessuju Gente, eu tava lá bombeando, gente do céu, eu tava conversando sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele só me matou porque também, eu tô com medo de sair. Eu não tenho medo, eu matei dois. Falou, fui, tchau.